Música Desde o dia 24 de junho acontece o Festival Audiovisual Mercosul, o Fã, que traz oficinas, fóruns e mostras de documentários e filmes a Florianópolis. Esta é a 15ª edição do festival, que tem crescido anualmente em quantidade de produções apresentadas e em público. O Audiovisual Mercosul nasceu como Seminário de Cinema e Televisão do Mercosul, que era muito mais uma veia política. A cadeia produtiva, a parte comercial, a parte de como ser profissional do audiovisual, evoluiu para um festival que aborda tanto o fórum como as sessões. A programação traz opções a todos os públicos. Para os interessados em cinema, há filmes de diversos países do Mercosul e alguns da Europa. As produções destinadas ao público infanto-juvenil também estão presentes no festival. Em destaque, neste ano, está o aumento das produções catarinenses. A gente tem uma janela especial para a produção catarinense, porque vamos ver cinema do Mercosul inteiro, mas vamos dar uma atençãozinha também para o nosso estado. Temos três dias de catarinense, exclusivo programação aqui. Está com ainda muitos filmes de Florianópolis, mas tem filme também de Joinville, tem de outras cidades, agregando aqui, porque a gente sabe que com as escolas de cinema em Florianópolis acaba tendo muito mais produção aqui. No Fã, há uma amostra competitiva de curtas metragens e outra de longas. Os filmes são avaliados por um júri oficial e também pelo público. Ao final do festival, os melhores filmes são premiados. Eu sei que foram mais de 500 filmes inscritos do Mercosul, Brasil, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai. E a gente passa por uma peneira, uma seleção que é muito específica. São só 25 filmes de curtas metragens que estão selecionados. E para mim foi um presente estar aqui. Eu gosto muito daqui e estou muito contente de ter sido quem foi selecionado e que foi invitado para participar. É um filme que conta a história de três personagens. A história de um cara que foi agente de inteligência do Serviço de Informações do Sérgio Argentino durante a ditadura. A relação de amistade com um cara que foi guerrilheiro, amigo dele. E no final das contas, uma história de amor. Desse cara que salvou da morte uma mulher que estava presa, ilegalmente presa, que iria morir. E ele salvou. Estou fazendo uma redução muito simplista de uma história que é um relato circular bastante complexo. O festival vai até dia 1º de julho, no Centro de Cultura e Eventos da UFSC. A entrada no fã é gratuita e aberta ao público.